Antes deles dizerem, aqui está bem o caminho ali das propriedades, antes de eu dizer para os meus alunos o que era rima, o nome de rima, a gente foi brincando assim. Então, o nome de um aluno, aqui tinha foto deles, eu acabei de tirar para poder mostrar o material para vocês. Tenham esse cuidado também quando vocês forem fazer palestras, quando vocês forem postar na internet, de preservar os alunos de vocês, especialmente se vocês não têm autorização para isso. Eu mesmo que tenha autorização, eu penso que eu não vou compartilhar. Então, olha só. O primeiro era o Mauro. Eu passei um perrengue para conseguir outras palavras que combinassem com o Mauro. E aí, essa foi a primeira. Então, comecei com os nomes deles. E aí, eu coloquei Mauro, dinossauro e carro. Vejam que o jogo que a Carla fez, ele era com... Não tinha o nome dos alunos, eu acrescentei. E ele era com imagens, figuras, às vezes reais, às vezes figuras. Eu modifiquei já que é para EJA. Então, quem dá aula para EJA, tentem usar imagens reais. Tá legal? Tentem usar imagens reais. Então, olha ali. Mauro, dinossauro, carro. Aí, eu fui vendo com eles. O que combina aqui? Pensando no som dessa palavra. Não em dinossauro com carro. Eu tive que explicar. E aí, eles foram demorando até pegar, tá? Depois, Miguel, Miguel. Vamos ver como é. Miguel, eu vou te ler. Eu falava assim. Eu vou te ler as quatro palavras que tem aqui. E aí, tu vai me dizer... Porque eu queria que eles ouvissem a minha voz para identificar. Tu vai me dizer qual que não faz parte. Qual que é intrusa aí, tá? Então, vamos lá. Miguel, bola, pincel, pastel, anel. O que não está combinando aí, Miguel? Eu perguntei para ele. O que não está combinando entre bola, pincel, pastel e anel? Tá? E aí, durante o jogo, eu fui mudando algumas perguntas, algumas intervenções. Então, o próximo. Gato, rato, carro, pato, sapato. E aí, eu sempre dizia. Não é para a gente ver se gato combina com rato e com pato, porque são animais. Eu quero que vocês pensem. Eu tenho feito muito isso com os meus alunos de EJA, gente. E com alunos de alfabetização, vocês têm que fazer. Fazerem eles se desprenderem o pouco da vontade de ler. Porque os alunos têm essa vontade imensa de ler. Então, não é para que eles percam a vontade de ler. Não é isso que eu estou querendo dizer. É que eles consigam se desprender dessa ansiedade da leitura e da escrita, para que eles possam realmente pensar e refletir. E aqui, no momento que eles têm que identificar o que é intruso, não é uma simples exposição. Ah, ensinar a consciência fonológica é algo que está sendo explícito e que a gente está colocando na cabeça da criança. Não, eu estou fazendo um jogo, uma atividade, em que ele tem que ver a palavra intrusa, tá certo? E pensar nisso. Então, ele está descobrindo isso com as possibilidades que eu estou fazendo. Então, eu sou uma prof protagonista, mas o meu aluno também está tendo a oportunidade de pensar. Então, gato, rato, pato, sapato, carro. Ah, agora vamos olhar para cá, depois que eles identificavam. O que que combinou? O que que está mais combinando, tá?